E já que estamos falando de empreendedorismo, imagina só que você é dono de um negócio e durante uma rápida viagem no elevador, um conhecido, já há algum tempo que você não vê, te encontra e pergunta sobre a empresa ou negócio que você está trabalhando e aí como é que faz? Pois é, enquanto cada um vai chegando ali, vai subindo, vai tentando chegar ao seu andar, você vai explicando. Agora o desafio é como falar sobre o seu negócio em pouco tempo, assim, em um minuto. Ah, isso só quem vai ajudar a gente a esclarecer é o nosso consultor, Carlos Oshiro. Bom dia, Oshiro. Bom dia, Ruth. Bom dia, José. Tudo bem? Oshiro, é possível fazer isso em um minuto? Até em 30 segundos, né, José? Até por isso que na televisão, na rádio, a gente tem aquele tempo de 30 segundos, que, onde uma boa ideia e um bom negócio, você tem que transmitir em pouco tempo. Até porque, se você aumenta muito o seu tempo de exposição ou de explicação, o seu cliente provavelmente vai desconectar. E aí na nova economia, principalmente com as redes sociais, você também tem que utilizar desse artifício. Agora, todo negócio tem que vender, né, Oshiro? E existem técnicas para isso. É isso que você trouxe hoje para a gente. Isso mesmo. Nós vamos mostrar técnicas de vendas, até porque, cada vez mais, nesse novo mundo, nós não temos muito tempo para ouvir as propostas. Então, a gente trouxe primeiro o conceito de conversa de elevador, que ainda é um conceito aí da velha economia, e como é que isso está sendo utilizado hoje na nova economia, principalmente com a presença da internet e das redes sociais. Vamos lá para o telão? Conversa de elevador, Ruth e José, o que é? É uma história de, no máximo, 30 segundos. E aí a gente fez essa alusão, né, como é que o marketing, hoje, na mídia tradicional, ela é traduzida, que você conta para despertar o interesse pela sua empresa. Então, imagine você, que você encontrou um amigo no elevador, você estava dentro, o elevador abriu as portas e o seu amigo entrou. E ele falou, Oshiro, nossa, o que é que você está fazendo hoje? E aí você tem em torno de 30 segundos para despertar a atenção dele em relação ao seu negócio. Por quê? A porta do elevador vai se abrir, você vai perder o contato do seu amigo, mas no final, se a história for muito bem contada, ele vai dizer, Nossa, é isso que eu estou precisando. Me dá o seu cartão, o seu contato, porque eu vou te ligar. É assim que é a conversa de elevador, é você traduzir tudo o que você faz em pouco tempo. É o famoso menos é mais. Shiro, não é sempre o prático, né? Te encontrei agora no elevador, aquela. E te perguntei, Oshiro, o que você está fazendo hoje? Diz para eles como é que a gente consegue condensar tudo o que você faz de uma maneira simples. Então, eu vou passar para a próxima tela, e aqui a gente vai dar um exemplo bem interessante. Isso aqui a gente utiliza muito nas redes sociais. No elevador, você pode seguir essa metodologia, mas é também utilizado nas redes sociais. Então, por exemplo, se eu tiver um curso de inglês online hoje, como é que eu desperto isso nas redes sociais? Três passos apenas, pessoal, isso vai ajudar muito você. Primeiro, toque na dor do cliente contando algo negativo. Bom, você precisa entender que todo consumidor, toda pessoa, ela tem uma dor. E dor o que é? É um problema que ela precisa resolver. E se você, nas redes sociais, tem lá milhares de seguidores, provavelmente você vai tocar na dor de uma quantidade X de pessoas. Então, com relação ao inglês, você primeiro conta algo negativo. Por exemplo, eu gostaria de falar com você que, infelizmente, não recebeu a promoção na sua empresa porque lhe falta o inglês fluente. Então, toquei na dor, falei de algo negativo. E hoje, você está sentado aí na mesma mesa há dois anos porque você não tem o inglês fluente. Segundo passo, vamos passar aqui no telão. Conte um fato positivo de uma pessoa que conseguiu superar a dor. Em compensação, o seu amigo do lado hoje mora no exterior porque ele já tinha se prevenido com relação a isso, buscou um curso de inglês e hoje está trabalhando com o salário maior na filial da organização em alguma cidade do mundo. Contém um fato positivo. E o terceiro passo, diga o que você consegue entregar para ele resolver a dor. E pensando nisso, principalmente para as pessoas que não têm tempo, eu criei um curso online de inglês. Ele pode te ajudar para, numa próxima oportunidade, você não perder essa chance e, de repente, aumentar o seu salário. Então, você vê que esses três passos eu fiz de uma forma muito rápida e qualquer pessoa que tem uma empresa, seja virtual ou real, pode utilizar desse pitch de vendas, que é o que a gente chama hoje para despertar a atenção, atrair a atenção do seu cliente através da dor, contar algo positivo e depois você diz o que você entrega. Esse pitch de vendas aí também vale para o elevador, para a conversa de elevador? Então, a conversa de elevador, talvez você não tenha uns 30 segundos. Ali, talvez você vai utilizar somente o primeiro passo. De repente, você vai dizer, olha, eu estou com um curso de inglês online que ajuda muito você a aprender inglês nas horas vagas e isso provavelmente vai te auxiliar numa possível oportunidade que vem acontecer. Nossa, inglês é o meu problema. Me vê o seu cartão aí, qual é o seu site. Então, olha só como é interessante esse formato. E a gente percebe que a geração atual, ela quer as coisas muito mais rápidas que antes. Nas redes sociais, por exemplo, aqueles comerciais que antes eram de 30 segundos, hoje são 5, são totalmente reduzidos. Então, quanto mais rápido passar essa emoção, melhor, né? Isso. É a famosa lei de Pareto, que nós já dissemos aqui também. É o famoso 80-20. Onde, em 20% dos seus esforços, você pode ter 80% de resultado. No passado, a gente queria vender de tudo para todos. Hoje, nós temos que ter um foco e, de preferência, esse foco ser de laser e aí você consegue atingir o seu público-alvo na lata. Ô, Chiro, falando um pouco sobre... A gente sempre fala aqui de empreender, as ideias que surgem, né? Diante dessas dificuldades que o mercado tem, isso é comum acontecer, isso faz parte mesmo. A gente acabou de ver uma matéria, eu sei que não é essa. Eu vi uma reportagem sobre os brechós. É questão de aproveitar mesmo essas oportunidades, né? Sim, é uma oportunidade onde todo mundo tem, né? Vamos dizer assim, aquelas roupas, aquelas vestimentas que não utilizam mais. E aí, quando você identifica essa oportunidade, você consegue, na realidade, colocar em prática para isso. Tanto é que eles utilizam as redes sociais para essa situação. Ontem eu fui em um evento de redes sociais, de internet, e aí tinha uma pessoa que focou na venda de roupas, de vestimentas para o público evangélico. Olha só como você vai dando, né, vamos dizer assim, tentando acertar com o laser o seu público. Ela poderia vender de tudo para todos, mas ela focou no público evangélico. Olha só como que é interessante essa nova forma de fazer negócios. Quanto mais segmentar, melhor, né? Eu tiro muito obrigado pela sua participação, muito bacanas as dicas. Quem está acordado aí, está ouvindo ou está vendo, com certeza tirou alguma coisa para si. Que sirva de força, né, para logo pela manhã. Com certeza, as conversas de elevador nunca mais serão as mesmas, eu tiro. Sim, sim, um abraço. Obrigado, eu tiro. Bom dia. Bom dia.